O AM enaltece papel do governo para o alcance da excelência na investigação. O AM intensifica o uso de tecnologia assistiva para promover educação inclusiva. Saudações acadêmicas, bem-vindos à última edição do ano do Jornal da Comunidade. O AM enaltece papel do governo para o alcance da excelência na investigação. O reitor da UAM, professor Dr. Manuel Guilherme Júnior, enalteceu o papel do governo e dos parceiros de cooperação nacionais e internacionais no alcance da excelência nas atividades de ensino, investigação, extensão e inovação na UAM. Falando durante a quinta gala da instituição, que marcou o fim do ano acadêmico em 2023, explicou que os desafios da nação moçambicana são os que motivam a transformação da UAM em universidade de investigação. Por isso, inspirados pelo roteiro da reforma institucional, o processo de transformação da UAM em universidade de investigação ganhou ímpeto significativo em 2023 com ações como, por exemplo, mapeamento de intervenções concretas para o alcance de ganhos rápidos e com o envolvimento de poucos recursos, chamados cupuinis. A finalização da contratação da assistência técnica da UAM, financiada pela cooperação italiana, visando acelerar a reforma acadêmica da instituição. O início da reforma em algumas unidades orgânicas da UAM, como, por exemplo, a reflexão em curso na imprensa universitária e na fundação universitária, que nos próximos tempos terá um caminho definido. Na verdade, este é apenas o início de um longo processo e, no ano que se avizinha, perspectivamos acelerar ainda mais o processo da reforma institucional. No rol das realizações no ano acadêmico prestes a fundar, o reitor da UAM destacou as celebrações do centenário do patrono da UAM, o professor Dr. Eduardo Sivambo Muliani enviou intensificar as suas atividades de ensino-aprendizagem, investigação, extensão, inovação e governação universitária. A reforma curricular continua em 2023, com o destaque para a revisão de mais de 25 cursos de mestrado e doutoramento. Neste ano, foi aprovado o regulamento de acesso aos cursos da UAM e uma nova modalidade de acesso aos cursos de ensino à distância, que passa a ser por concurso documental. Ainda no presente ano, gostaríamos de assinalar a realização do Seminário Pedagógico da UAM, com o lema UAM Fortalecendo a Gestão Pedagógica, Inovação Tecnológica e Educação Inclusiva. Na área de investigação e extensão, o destaque em 2023 vai para a realização da 12ª Conferência Científica, sob o lema Investigação, Extensão e Inovação no Contexto das Mudanças Climáticas. Esta conferência contou com cerca de 1.900 participantes e foram apresentadas mais de 600 comunicações. A 5ª Gala da UAM contou com a participação da comunidade universitária, membros do governo, sociedade civil e representantes dos serviços diplomáticos parceiros da UAM. Face à insuficiência do orçamento, reitor apela a maior dinâmica na busca de soluções. O reitor da UAM, professor doutor Manuel Guilherme Júnior, apelou aos diretores das unidades orgânicas desta instituição de ensino superior a serem cada vez mais proativos na busca de soluções, explicando que a insuficiência do orçamento do Estado não pode ser motivo de lamentações. O dirigente falava, por ocasião da 3ª Sessão Ordinária do Conselho de Diretores de Alargado ao Conselho de Reitoria, evento que reuniu representantes de várias unidades orgânicas da instituição. Afirmou que o orçamento do Estado há muito que deixou de ser suficiente para financiar as atividades da universidade, reiterando que anualmente o cenário tende a agravar. Apontou igualmente a criatividade, imaginação e superação dos desafios como atitudes cruciais para vencer os obstáculos originados pela insuficiência orçamental. Num outro desenvolvimento, Manuel Guilherme Júnior encorajou aos órgãos centrais a continuarem a ser unidades de apoio às faculdades, escolas e centros e, sempre que possível, apostarem no reforço das competências a nível das unidades orgânicas. UEM e EDM reforçam cooperação na formação. A Universidade Eduardo Mondlane irá passar a capacitar técnicos e prestar apoio laboratorial à eletricidade de Moçambique, numa iniciativa que poderá contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados por esta instituição responsável pela cobertura elétrica no país. O ato resulta de um memorando de entendimento, assinado esta sexta-feira em Maputo, pelo reitor da UEM, professor doutor Manuel Guilherme Júnior, e pelo presidente do Conselho de Administração da EDM, engenheiro Marcelino Gildo Alberto. Quando nós nos aproximamos e decidimos trabalhar juntos, no fim de contas, o que estamos a fazer é reconhecer a necessidade de contribuímos para o crescimento do país. A EDM, nos últimos tempos, tem estado a fazer grandes avanços no que diz respeito ao acesso à energia, portanto, num programa com bastante impacto para as nossas comunidades. A Universidade do Armand Llan é a única universidade no país que tem as engenharias, quase todas elas, as áreas das engenharias a funcionar. Acredito que, por esta via, a EDM, com esses avanços que está a conseguir, precisa de mais quadros. É por isso que um dos pontos colocados no nosso memorando é a possibilidade, não só de estágios dos nossos estudantes, como também a possibilidade de ouvirmos a EDM quando quisermos melhorar os nossos currículos para formarmos quadros com melhor qualidade. O PCA da EDM assegurou que se trata de reforço de uma cooperação estratégica, uma vez que as duas instituições têm desenvolvido atividades conjuntas nas áreas de formação acadêmica, inovação científica e extensão, visando a excelência na prestação de serviços relativos ao fornecimento de energia. A EDM reconhece a relevância da implementação deste dispositivo normativo numa altura em que a empresa está comprometida, entre outros, com os objetivos estratégicos, como sejam a inovação dos processos e a modernização dos serviços para conferir mais eficácia e celeridade aos projetos de nitrificação nacional e não só. De forma muito particular, pretende-se que esta parceria com a OEM, a maior instituição de ensino superior do país, forme e capacite mais engenheiros e outros técnicos com enquadramento no setor elétrico. O ato de assinatura foi testemunhado pelos dirigentes das duas instituições a diversos níveis. O OEM intensifica o uso de tecnologia assistiva para promover educação inclusiva. A Universidade Eduardo Mundiane tenciona intensificar o uso da tecnologia assistiva como forma de promover o acesso ao ensino superior e melhorar o desempenho académico de estudantes com necessidades educativas especiais. Com o efeito, decoreu esta quinta-feira no Centro Estudantil da OEM uma palestra com vista a consciencializar e capacitar estudantes na utilização dessa ferramenta tecnológica. O que estamos aqui a tentar fazer é criar esta consciência de que todos, de forma conjunta, devemos trabalhar para assegurar que, de modo particular, aqueles que têm necessidades educativas especiais não se ressintam dessas necessidades educativas especiais para um sucesso escolar. Portanto, não podemos ter na nossa Universidade estudantes com necessidades educativas especiais que não conseguem evoluir normalmente e que é preciso, conjuntamente, fazermos esforços para que este grupo que tem necessidades educativas especiais consiga, academicamente, fluir sem prejuízos grandes destas necessidades especiais. Os beneficiários dizem que a tecnologia assistiva congrega ferramentas de auxílios dos estudantes com necessidades educativas especiais. Tem grande benefício para nós como estudantes pois nós temos ferramentas, eles trazem ferramentas de nós como estudantes como é que podemos ajudar essa camada de jovens com necessidades educativas especiais. Por exemplo, temos o uso dos laptops, temos o uso da biblioteca, tem uma sala de braille, lá tem equipamentos que fazem parte dessa tecnologia assistiva. Ao sair daqui, eu como estudante, mas também como investidor de carreiras, pretendo começar a procurar mecanismos ou formas de incluir no nosso centro essas pessoas. Já temos alguns, por acaso, mas queremos aplicar muito a mais a questão de tecnologias. Então, aqui estamos a dar os instrumentos certos, as ferramentas, as estratégias que ela tem usado para poder, neste caso, incluir essas pessoas e melhorar, assim, o nosso país e a sociedade no geral. O evento foi organizado pela direção do registro académico da UAM através do Centro de Desenvolvimento de Careira em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, cujo tema foi Acessibilidade do Ensino Superior, Educação para Todos, Tecnologia Assistiva e Criação de uma Cultura Inclusiva. Especialista apela a educação sexual na comunidade. A especialista em medicina familiar no Centro de Saúde da UAM, Ophelia Arambique, defendeu a necessidade de intensificar a educação sobre a saúde sexual na comunidade, explicando que o consumo precoce de bebidas alcoólicas e a insuficiência de conhecimento sobre essa temática coloca em risco a vida de adolescentes. A tese foi definida esta terça-feira, durante o evento de avaliação de teses de médicos residentes em formação na Especialidade de Medicina Familiar e Comunitária, organizada pelo Centro de Saúde da UAM. Para o grupo de adolescentes, nós temos notado que os adolescentes da faixa etária, por exemplo, entre 15 a 19 anos, são adolescentes que estão em alto risco, porque nós notamos que eles têm, por exemplo, consumo precoce de bebidas alcoólicas. As mulheres, as raparigas, aparecem nas nossas consultas com infecções de repetição, de transmissão sexual, com gravidezes precoces, também com a desistência escolar. Então, estes fatores preocupam-nos como médicos de família, também como profissionais de saúde. A especialista assegurou que, na sua pesquisa, sugere a intensificação da educação sobre a saúde sexual nas comunidades, principalmente a nível familiar, incentiva os pais a falarem dessa temática com os filhos, para que não obtenham informações de fora que possam influenciar a tomada de decisão precipitada. A Acadêmica de Maputo conquista a medalha de bronze no Africano de Vôleibol de Sala da Zona 6. A equipa da Associação Acadêmica de Maputo em Femininos conquistou a medalha de bronze no Campeonato Africano de Vôleibol de Sala da Zona 6, que decorreu recentemente em Maceiro, no Lesoto. As estudantes derrotaram nas meias finais da turma de Mafolofolo de Botsuana por 3 a 2. O título da categoria foi conquistado pela Universidade Pedagógica de Maputo, que derrotou na final a turma do Couto Alano de Botsuana por 3 a 0. Esta é a terceira vez consecutiva que a Associação Acadêmica de Maputo em Femininos sobe ao pódio ao nível da Zona 6, depois de ter conquistado o campeonato nas edições de 2021 e 2022. E faço uma avaliação muito positiva no que concerna a nossa participação. Não conseguimos alcançar o nosso objetivo principal, mas conseguimos levar o terceiro lugar, que foi fruto de muito trabalho, muito esforço e dedicação da nossa parte lá nos Jogos. O capitão da Acadêmica de Maputo em Masculinos, Adelvino Nuvunga, referiu que o resultado conseguido pela sua equipa no campeonato africano reflete em parte pelo fato deste ano a competição ao nível nacional ter sido caracterizado por poucas provas e que resultou no pouco preparo e baixo rendimento dos atletas. Este ano, especificamente, foi caracterizado por muitos baixos, poucos altos a nível do voleibol para o país. O Campeonato Africano de Voleibol da Zona 6, que decorreu em Maceiro, no Lesoto, iniciou dias depois do Campeonato Nacional de Voleibol, onde a Acadêmica de Maputo revalidou os títulos de campeão nacional em masculino e femininos. Acompanhe agora o momento cultural desta edição. O Campeonato Nacional de Voleibol, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL